Olá, vou fazer um vídeo aqui. Aqui está a flor da chinesa, cobrei ela ontem com um litro pet, porque choveu demais. Ontem à noite molhei tudo aqui, cobrindo as flores para não perder o pólen. Aí essa aqui está sem pólen. Aqui estão os furos da chinesa desenvolvendo. Guardei o pólen porque abriu a flor da camaleão. Só que a chinesa não tinha pólen, aí eu peguei o pólen dessa camaleão, que era a única que tinha pólen ainda, e coloquei a Dark Star lá embaixo. Os frutos aqui da vermelha colombiana que estou desenvolvendo. Olha a quantidade, 4 frutos de um cladódigo. Aqui tem um frutinho da vermelha forte, que está amadurecendo, pequenininho porque o pé é novo, né? Está aí, vermelho forte. Muito bacana, gosto muito do cladódigo, dessa pitaia. O cladódigo dela lembra uma megalântusa, onde os espinhos ficam na saliência superior. Lembra muito o fundinho aqui e o espinho fica aqui. É ao contrário dos espinhos das undatos, né? O cladódigo dela lembra um cladódigo da megalântusa. Está aí o frutinho. Vou dando pausa e vou descendo aqui, que pintal que está bem escorregado. Aqui é a flor da Dark Star. Não, não. Perdão. Essa aqui é a Daylight. Flor da Daylight. Já polinizei. Com o pólen da Camaleão. E aí que maravilha, ó. Uma colheitinha de pitaia. O Golden Israel aqui, ó. Frutos bacanas. Olha que fruto bonito. E da pitaia branca, ali embaixo, ó. Bacana demais. Tem mais Golden aqui no pé. Aqui, olha. A branca ainda tem algumas ali, ó. A Golden no pé. Essa aqui vou esperar chegar um pouco mais, amadurar um pouco mais. Bacana demais. Dark Star amadurecendo, ó. Essa aqui é Dark Star. Aqui já está quase, ó. Quase madura. Aqui é a pitaia da Nicarágua. Fruto muito bonito. Olha. Bem produtivo, ó. Tem mais fruto. Olha que fruto bacana. Pitaia da Nicarágua. Esse aqui é fruto da Boreal Red. Eu colhi uns frutos da Boreal aqui desse pé e saborei. Pensa numa pitaia gostosa. A casca fininha. Um equilíbrio muito bom de acidez e doçura, sabe? Uma das pitaias mais gostosa que eu já comi. Então, assim, gostei demais da Boreal, tá? Boreal Red. Um fruto bonito, uma cor muito vibrante. Né? Gostei demais. Boreal Red. Do lado aqui tem a Royal Red. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Royal Red. Tô na expectativa pra experimentar também. Essa aqui eu não experimentei, não. Mas agora uma das coisas que eu mais queria mostrar, a surpresa do dia aqui, ó. A pitaia Luz do Cerrado ou Lua do Cerrado. Eu não sei qual que é qual. Essa aqui e aquela ali, ó. Uma é Luz e a outra é Lua. Tem que olhar no mapinha lá que eu não tenho identificação no pé. Eu tenho uma mapinha lá. Soltando o botão, ó. Tava até desanimando essa pitaia porque demorou crescer. Todas as outras soltaram botões. Teram frutos e ela não. Mas aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bacana demais. Embaixo aqui tem mais. Olha só. Outro cladóide também aqui. Eu vou lá na outra. Essas são Lua e Luz do Cerrado. E também aqui, ó. Pra minha surpresa aqui, ó. Isso aqui também é botão floral que vai sair, ó. Então, até que enfim. Eu já ia falar mal dessa pitaia aqui, ó. Porque ela é muito suscetível. Ela tá muita mancha por causa do sol. Custou crescer. Quisou desenvolver aqui pra mim. As outras todas. O tratamento aqui delas é o mesmo. E as outras todas. Desenvolveram rato, né? E as outras todas. Desenvolveram rato, né? Cali. Cali.